Música Todos os sentimentos lhe tocam a alma, alegria ou tristeza Se estalham no campo, no canto, nos gestos, nos sonhos, na vida Nem acredito no sonho que vejo Parece que o mundo foi feito pra nós Hoje é o seu dia, um dia especial, feito pra você Feliz aniversário